Olá, tudo bem com vocês? Vamos reiniciar nossas atividades. Na última aula eu passei o jogo trilha e hoje eu vou passar uma variação desse jogo. Diferente do outro jogo, cada jogador começa com três peças no tabuleiro e o objetivo é chegar até a outra ponta formando uma trilha, sempre de forma alternada, cada um deslizando a peça. E também diferente da outra forma de jogar, você não captura as peças. Eu vou jogar uma vez aqui e vocês observam como se joga. Então, vou dar o início. E aí 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 Depois, formada a trilha, chegou primeiro as peças perdas, ela vence o jogo. Qualquer dúvida, é só entrar no grupo do WhatsApp e até a próxima aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto